Um período difícil na sua saúde Eu não vos conheço, mas você sabe O que você tem acarretado dentro de você mesmo Infermidades, genéticas, científicas Naturais, emocionais Eu não conheço a sua infermidade, mas não os conheço Outra situação é que há pessoas aqui Literalmente, como se estivessem algemadas Presas Mas Deus vai colocar a tua vida em liberdade Ele é desquisimento a ter a meio de um filho no outro E nos libertar serem espíritos Deus não nos chamou para serem escravos Deus não nos chamou para serem escadinhos A obra do Calvário veio para nos trazer liberdade Deus vai libertar você de qualquer vício De qualquer mazema De qualquer situação De qualquer algema Deus tem quebrar, eu tô vendo aqui uma algema quebrada A vida dessa mulher aqui O do velho Você viu Existe algema sendo quebrada Legalidade sendo quebrada Para tu saber que é Deus que fala contigo por esses dias Começo a tirar tua própria vida Você é escravo de na racha, né?